Meus amigos, apesar da Bíblia dar a receita para adquirir fé, há pessoas que acreditam que também podem adquirir de modo diferente. O pastor ora muito por mim. Pastor, faz o seguinte, me ensina a ter fé. Olha, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Onde está escrito isso? Romanos 10, 17 diz assim, De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. São dois degraus. Quando você entende a palavra, você ouve a Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus lhe ensina a ouvir Deus. Ele fala o seu coração, você entende, aí você toma a posse da bênção, e a bênção acontece o quê? Você passa a ter uma certeza de que aquela palavra é sua. Mas Deus falou comigo, então é isso mesmo. Você vai crer nela, vai reivindicá-la, vai assumi-la, ali está a sua sorte, em nome de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja uma pessoa que foi abençoada pela fé. Um tombo que eu levei agora, esses tempos, faz dois anos agora, e deu uma distensão muito grande. Eu estou andando assim, mas estou me segurando, travada, daqui para baixo. Anda normal agora, em nome de Jesus. Não tem mais nada. Essa aí pode até correr lá no Jardim Botânico. Senti uma mais firmeza nas minhas pernas, assim, andando e correndo até. Faz muito tempo que eu não corria. Agora, pela fé, você vai ser abençoado. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu paraliso toda a obra do inimigo na vida dela. Eu proíbo que continue e eu mando o mal saia. Em nome de Jesus. E você levanta as mãos e diga, obrigado, Senhor. E amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo.